Vem comigo solicitar a sua verificação no seu TikTok. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2023, eu solicitei a minha e eu quero que você solicite a sua também. E vamos aguardar pra ver se a minha vai ser aprovada. Tá vendo que eu não tenho ainda, né, gente? Mas eu solicitei. Então, você vai no seu perfil e você vai clicar nos três pontinhos que tem aqui em cima. Você vai clicar aqui embaixo, configuração e privacidade. Vai abrir isso daqui e você vai arrastar pra cima. Até você encontrar esse daqui, ó, relatar um problema. Calma, gente, é por aqui. Pra abrir aqui, você vai clicar aqui, ó, conta e perfil. Às vezes eu acho que fica o brilho do nada, mas enfim. Aí você vai vir aqui, ó, página do perfil. E tá chegando. Você vai agora em outros. Ignore todos esses daqui, gente. Vem em outros. Em outros, você vai clicar e vai aparecer isso daqui, gente. Vocês colocam... Seu problema foi resolvido? Não! Aí vai aparecer essa opção aqui, ó. Precisa de mais ajuda? Clica nessa daqui. Precisa de mais ajuda. Chegamos no que a gente queria. Você vai escrever aqui, muito educadamente. Oi, boa noite, boa tarde, oi, alguma coisa. Da forma que você preferir. Você vai escrever. Eu sou ganhador de conteúdo, eu sou ator, eu sou artista, eu sou, sei lá, eu sou pintor, eu sou divertido, eu sou legal. Você vai colocar aqui. Eu tenho muito tempo de TikTok. Só que assim, gente, qual é a legal? Qual é a deixa? Você tem que ter alguma coisa que bombou na internet, que te deixou conhecido. E você vai pegar, print, vai printar essas coisas. Ou foto de alguma rede vizinha, alguma coisa que você tem. Ou algum, igual eu, que eu tenho, eu sou verificado numa outra plataforma, eu tiro a print disso e você vai colocar até quatro fotos aqui. As mais importantes, vai escrever o porquê você quer a sua verificação. Pois é só aguardar calmamente eles responderem.